Tudo bom pessoal? Domingão, eu tava trabalhando agora de manhã, na verdade eu tava estudando um caso agora de manhã Eu preciso fazer um caso super complexo de um registro de um divórcio no Brasil, eles se divorciaram nos Estados Unidos Mas envolve uma série de peculiaridades aí, diferenças nesse caso E eu vim estudar agora de manhã, porque eu preciso terminar esse processo semana que vem Pra já mandar pra registro no cartório, então vamos lá O que eu quero conversar hoje com vocês aqui Eu já falei pra vocês algumas vezes, eu tento trazer aqui no canal algumas experiências pelas quais eu passei Pra que vocês não cometam os mesmos erros Eu tento sempre na minha vida contar as histórias que eu vivo Pras pessoas que estão perto de mim, pra que elas cometam erros diferentes Não os mesmos que eu já cometi, eu acho que é desnecessário Então eu vou tentar trazer aqui um pouquinho pra vocês da experiência Vou tentar falar um pouquinho pra vocês do que eu vejo acontecendo Com muitas famílias que querem vir pros Estados Unidos E acabam transformando esse projeto de mudança de país De reinício de uma nova vida Em algo mais complexo do que às vezes ele realmente é Toda vez que alguém pensa em mudar alguma coisa Principalmente de país A pessoa, eu acho que inconscientemente ela acaba se convencendo De que ela vai começar alguma coisa do zero E eu acho que esse é um erro Primeiro porque eu não acho que as pessoas comecem nada do zero Elas podem começar um novo projeto E talvez este projeto, ela comece do zero Mas ela já vai trazer experiência Ela já vai trazer uma bagagem Ela já vai trazer às vezes um investimento Ela já vai trazer às vezes um sócio Ou algo nesse sentido Então eu não acredito que essa história de Eu vou começar do zero Ela realmente seja adequada Pra nomenclatura dessa situação Por quê? Às vezes, inconscientemente As pessoas realmente acham que elas vão começar tudo do zero E eu vejo muita gente chegando aqui nos Estados Unidos E querendo começar tudo do zero Inclusive o casamento Em 2023 Não, mentira Nós estamos em 2024 Em 2024 Em 2022 Nós fizemos 83 registros de divórcios no Brasil Aí muita gente pode falar assim Poxa, Daniel, mas foi pós-pandemia Porque você tem o período do divórcio em si Propriamente dito, né? Que é feito aqui nos Estados Unidos E nós não fazemos isso Eu não trabalho com direito de família Então não faço isso aqui Tem uma advogada no escritório que faz direito de família Mas ela faz no Brasil Então, ela inclusive está no Brasil E ela só faz essas homologações Ou divórcios de brasileiros diretamente lá no Brasil Muita gente pode ter falado Poxa, mas isso aconteceu Esse número grande, né? 83 E na verdade não foram 83 nacionais Foram 83 que eu fiz Imagina os outros O número é muito maior E a gente vinha de épocas anteriores Onde a gente fazia 15 18 Eu acho que o máximo que nós fizemos Foi em 2018 Nós fizemos 35, 36 Foi alguma coisa assim E de repente foi para 83 E esse ano Em 2023 Nós fizemos 101 E esse ano Nós estamos em junho E já estamos com 62 Então quer dizer A chance de Se as pessoas continuarem Nessa mesma toada A chance de nós Batermos um novo recorde É muito grande Tá? E eu acho que isso É algo para se pensar Seria hipocrisia minha Se eu falasse que Eu não Quero isso Não vou fazer Eu sou contra isso Não, eu ganho dinheiro com isso É o meu trabalho Não é Não representa Uma grande fatia De trabalho do meu escritório Mas é o meu trabalho E as pessoas Trabalham com isso Vivem com isso Sobrevivem disso Dentro do meu escritório Então Eu não estou dizendo Aqui para vocês Na hipocrisia De que Meu Deus Nós precisamos rever Tudo isso na sociedade Não Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Porque eu passei Por alguns divórcios E eu acho que isso É uma coisa legal Para as pessoas entenderem Primeiro Quando você pensa Em mudar Isso que eu vou contar agora Aconteceu comigo Quando você pensa Em mudar de país Se a pessoa Que está do teu lado Não estiver Muito alinhada Na mesma vibração E com O mesmo remo Do mesmo tamanho Remando na mesma força Que você Você vai ter problema Eu vi isso acontecer Nossa Centenas de vezes Sem exagero Centenas mesmo Uma das pessoas Um dos cônjuges Está cansado Está de saco cheio Quer mudar de país Quer sair fora Quer tocar a vida E seguir Para um outro Para um outro país Ou para uma outra realidade Porque ela tem as razões Porque ela tem as razões dela E o cônjuge Não quer E quando isso acontece A gente começa a perceber Que enquanto um está remando Sozinho Com um remo Com um remo grande E forte O outro está muitas vezes Com o remo no colo Eu não diria que está Dificultando as coisas Mas eu diria que não está Remando Igual Não está nem pondo a mãozinha Para fora Para falar assim Vai água Vai Não vai E quando isso acontece Pelo menos nos casais Que eu já vi isso acontecer E eu acompanhei muitos Vindo aqui para os Estados Unidos A gente percebe que Em algum momento Isso vira Um grande problema Porque aqui nós já temos Desconfortos Eu falo sempre da questão Do desconforto aqui para vocês Nós temos o desconforto Da língua Da adaptação dos filhos Da adaptação das pessoas Dos próprios cônjuges Da adaptação de trabalho Que funciona diferente Da adaptação De De tudo Alimentação Tudo 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 é diferente Então você vai ter Pequenos desconfortos E é normal isso aí Mas quando esse desconforto Ele Se reflete Para uma situação Dentro de casa É o mesmo que você sair Todo dia Para uma guerra Você vai lá Briga Batalha Toma tiro Se machuca E quando você volta Para casa Você tem uma outra guerra E aí você toma tiro E se machuca Do mesmo jeito Às vezes até mais Porque é uma É um machucado emocional Que isso acaba Desestabilizando Totalmente a pessoa E enfraquecendo Totalmente a pessoa Então em vez dela sair Para ganhar as batalhas Ela sai para tomar pau Todos os dias Porque ela está fraca Emocionalmente Ela não aguenta isso E eu passei por isso Algumas vezes na minha vida E eu falei Até algumas vezes Para alguns amigos meus Quando eles falam Poxa, mas a minha mulher Está me enchendo a paciência Mas eu amo ela Que bom que você ama ela Porque Eu já tive momentos Na minha vida Em que Eu trabalhava Até nove Dez horas da noite Mas não é porque Eu tinha trabalho Até nove Dez horas da noite Eu ficava estudando Lendo Enrolando É porque eu não queria Voltar para casa Porque para eu voltar para casa Ia ser um caos Eu sabia que ia ser um caos Então eu ficava Enrolando no trabalho Evitando Chegar em casa Enquanto ela estivesse acordada Porque eu sabia Que eu ia chegar em casa Ia ter problema Eu sabia Que eu ia chegar em casa E ia ter dor de cabeça Ia ter Ia ter estresse Eu não podia ter estresse Porque eu precisava Estar forte Para brigar no dia seguinte Mas nem sempre As pessoas entendem isso E aí Acaba virando um caos Dentro de casa Que acaba Refletindo isso Na vida do casal Até que chega um momento Em que eles realmente Não aguentam E cada um segue a sua vida Eu lembro que na época Do meu avô E eu estou falando Há muitos anos atrás As pessoas Pensam que eu fui criado Minha mãe tem 60, 70 anos Não tem Minha mãe tem 92 Então quer dizer Eu sou de uma geração Muito mais antiga Meus irmãos São 20 anos mais velhos Do que eu Então assim Eu fui temporão Raspa do tacho mesmo Então fui criado Por uma geração Anterior A anterior A minha E eu lembro uma vez Que um tio meu Queria se separar De uma tia minha Irmã do meu pai E meu pai chegou em casa Dando risada Porque ele pegou E falou assim Olha Meu pai Meu avô Pai dele Sempre dizia Que em casa Não existiam Divorciadas Existiam solteiras Casadas Ou viúvas Qual dos três Ele ia querer ser Então Naquela época As pessoas casavam Para casar mesmo Para fazer dar certo E hoje A gente vê Que as pessoas Casam Se der Deus Se não der Não der Eu quero só Um chinelinho Velho Para descansar Meu pé cassado E isso daí As pessoas Elas não Pensam No dia De amanhã Elas aceitam Essas diferenças Muito mais Do que existia Antes Antes As pessoas Olhavam Para as diferenças Como realmente Um problema De convivência Né Olha Poxa Essa pessoa Completamente Diferente de mim Eu não vou Nem me relacionar Com ela E ponto final Elas eram muito mais Seletivas Hoje as coisas Estão muito mais Mais leves Né Eu não sei se é bom Isso se é ruim Mas Hoje A gente se conheceu Ah vamos morar junto Ah agora vamos Vamos tentar dar certo Ah não deu certo Tá tudo bem Não tem problema Vamos pro próximo E É Só mais um carimbo Na caderneta E vamos que vamos Né E a coisa vai Vai se tocando Eu mesmo Cometi muitas vezes Esse erro Hoje eu Eu acho que eu tô Muito mais seletivo Mas muito mais seletivo Que eu era Mas Eu mesmo já cometi Muitas vezes esse erro A gente vai vendo Se vai dar certo E se der certo Deu Se não der Não deu Infelizmente Não deu E Vida que segue Mas chegando ao fim Num ponto Que quando isso se reflete Na família Que está fora E aí é o ponto Desse vídeo Nós temos aí Filhos Nós temos Muitas vezes Esse cônjuge Que não quis vir Para os Estados Unidos Desde o começo Ele não vai querer Ficar longe Do filho dele E aí Nós vamos começar Com uma briga de guarda E quando a gente Entra numa briga de guarda Eu digo pra vocês Porque No meu divórcio Com a mãe do meu filho A gente Eu tentava sempre Me policiar Com relação a isso E era muito difícil Muito difícil mesmo Eu vejo que as pessoas Elas não estão Preocupadas com o que é melhor Para a criança Elas estão preocupadas Com a vontade delas De estar perto da criança Ponto um Ponto dois A vontade de vingança delas Para com o outro Companheiro A companheira E o ponto três A necessidade De estar num lugar Totalmente diferente Daquela pessoa O problema Não está nas pessoas Que se divorciam E querem ficar O problema Ou voltar Os dois O casal inteiro Com a família inteira O problema É quando Um quer ficar E o outro quer voltar E aí A gente começa A questionar Uma série De questões De pontos Que são muito delicados Como vai ser Essa separação Dos pais Porque Se um está aqui E o outro está no Brasil Para ir visitar o filho No Brasil É um caos Para vir visitar o filho Aqui É outro caos Então não dá Para ver todo final de semana Ou a cada 15 dias Não dá Para você pegar um voo De 10 horas A cada 15 dias 10 horas para vir 10 horas para voltar Para passar o final de semana Com a criança E voltar É absurdo Isso é Humanamente Muito difícil Você fazer uma coisa dessa E não é a mesma coisa Porque você tem Fuso horário Você tem Você tem uma série De coisas Que acabam impactando Então Eu quis deixar Essa história aqui Para vocês Para vocês pensarem Avaliarem direitinho Não estou Dizendo para vocês Que as minhas escolhas Foram certas Até porque Eu paguei muito caro Por elas Mas eu acho Que Serve para vocês Pensarem Principalmente Quem está pensando Em sair do país Eu sempre falo A coisa mais sagrada Que existe Quando você sai Do seu país Da sua zona de conforto É aquilo que está Debaixo do seu teto As pessoas Não levam a sério isso Até elas começarem A viver um inferno Por causa disso E se você sair Já muito bem alinhado Com o seu marido Com a sua esposa Com a sua família Vocês vão passar Muitas dificuldades Muitas Muitas mesmo Vocês não tem ideia Das coisas Que vocês vão ter que enfrentar Mas quando vocês estão Na mesma linha Remando para o mesmo lado Com a mesma força A coisa passa Muito mais fácil E muito mais tranquila E se precisar Tá bom Fica a dica Fica a dica para vocês Grande abraço Fiquem com Deus Boa semana